Olá, eu sou Viviane Oliveira e a partir de agora você acompanha as principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas na semana. O motor brasileiro de propulsão hipersônica 14X foi lançado pela primeira vez pela Força Aérea no Centro de Lançamento de Alcântara no Maranhão. O lançamento faz parte da primeira etapa de testes da Operação Cruzeiro. A tecnologia hipersônica é capaz de alcançar velocidade até 5 vezes maior que a velocidade do som. O momento marca um ciclo inédito para o desenvolvimento de produtos de defesa. Além de projetar o Brasil no cenário mundial, o setor espacial promove a proteção e a soberania nacional. As Forças Armadas integram a força-tarefa do governo federal que desde o último sábado presta socorro às vítimas de enchentes e deslizamentos no sul da Bahia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sobrevoou as áreas atingidas para reconhecer os danos causados na região. Até o momento, já foram transportadas mais de 2,5 toneladas de medicamentos e cerca de 45 toneladas de alimentos. Os militares também atuam na distribuição de cestas básicas e água potável, na desobstrução de vias e no deslocamento de equipes médicas. 15 milhões de pessoas já se beneficiaram com os projetos de infraestrutura do programa Calha Norte. A iniciativa do Ministério da Defesa completa 36 anos de atuação no dia 19 de dezembro. As ações de melhoria, realizadas em 10 estados, já alcançaram 442 municípios do país. Mais de 2.950 obras foram entregues, ajudando a promover o desenvolvimento sustentável dessas regiões. Este foi o Semana Defesa. Estas e outras notícias você pode acompanhar na íntegra, no site e nas mídias sociais do Ministério da Defesa. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho